Olá pessoal, eu sou a Claudia, bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal e hoje eu vim aqui no supermercado Cosco, que é uma rede de supermercado aqui dos Estados Unidos e mercado que vende por atacado, nem tudo é no atacado, mas muita coisa é no atacado e os preços são um pouco melhores, só que você acaba levando uma quantidade grande de produtos. Nós vamos aqui porque eu tinha que comprar a ração para o cachorro e aí a gente aproveita e já compra a água, porque a água aqui é mais barata e aí a gente aproveita e já compra isso, aproveita e já compra aquilo, aproveita e já... Só sei que eu enchi o carrinho, gente, eu vou mostrar para vocês que eu enchi o carrinho, né? Eu não estou gravando aqui dentro do mercado, porque aqui tem muita gente, muito brasileira, tem vergonha, sabe? Então não está prestando atenção. Aí eu peguei umas fileiras que estão mais vazias aqui para gravar um pouquinho de introdução, mas chegando em casa eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei e quanto que eu paguei em cada coisa. Aí vocês vão ver que tem algumas coisas que são caras, porque a gente compra em uma quantidade grande, mas também dura bastante tempo, né? Então dá para aproveitar bastante. Ah, eu vou aproveitar para pegar aqui, ó, o... Isso aqui que é a pasta de tomate, ó. Tá 8,49, mas vem 12 latinhas, né? Então, compensa. E dura aí um ano, né, gente? A validade é grande desses produtos e acaba durando, assim, acho que uns 6 meses, assim, né? Que eu cozinho bastante. Acho que uns 6 meses dura um negócio desse. Mas aí tem o sonho de consumo do pessoal aqui, ó. Nutella. Só que assim, ó, são dois potes grandes, tá vendo? E tá na oferta, tá saindo por R$ 9,89. Mas a gente não consome tanta Nutella para levar. Meus sobrinhos estão vindo para cá. Se eles gostarem de Nutella, aí eu venho buscar. Porque se eles não são de comer muito também, vai acabar estragando. Mas agora eu já estou indo para o caixa, o Nelson já foi lá pegar a fila. Vou mostrar para vocês um pouco o quanto que eu comprei lá no carrinho. E chegando em casa eu mostro o preço de cada coisa. Esse mercado você só pode fazer compra aqui se você é associado, tá? Então você paga uma taxa anual, uma carteirinha aí. Só que você recebe de volta, assim, sabe? Como quando você vai comprando, você recebe um percentualzinho. Então todo ano a gente renova, mas praticamente o que a gente recebe, a gente paga de novo na carteirinha do ano. Então acaba saindo de graça, assim. Primeiro ano a gente pagou e depois a gente só vai consumindo. E aqui, ó, já fizemos todas as coisas no carrinho. E aqui o pessoal empacota tudo. Empacota não, né? Como eles não têm embalagem aqui, né? Mas aí eles passam o carrinho ali, ó. Tá vendo? Tá passando no próprio carrinho. A gente nem tira as coisas grandes. Eles já passam a maquininha lá para fazer a leitura no carrinho. E a gente já vai embora, assim, com os produtos. Tudo direto, assim. Porque como é tudo coisa grande, já encaixotada, não tem embalagem para esses produtos. E agora o Nilton foi comprar uma pizza, porque aqui a pizza é muito barata, olha. Ela custa 10 dólares. É aquela pizza ali que está na R$ 9,95. Vocês estão vendo ali, ó? Essa gigante aqui, ó. R$ 9,95. Mas é uma pizza gigante. 16 pedaços. É bem grande mesmo. E aqui o hot dog custa R$ 1,50, gente. É um hot dog grande. E ainda vem com o refrigerante, tá vendo? Ó. E é um preço que eles têm aqui. Desde que abriu o posto aqui, é esse preço, o hot dog. Enfim, o sundae, ó, que custa R$ 2,49. Esses produtos aqui são bem baratos mesmo. Ó, o refrigerante, um refil, custa R$ 69,00, tá vendo? Ali, ó. E agora eles estão vendendo essa salada também, que é nova, ó. R$ 6,99. Mas aqui tudo gigante. Então deve ser uma salada bem grande também. Enfim, esse salgadinho aqui, ó, de frango, que custa R$ 3,99. Uma vez nós compramos achando que era uma coisa pequenininha. É enorme, é o tamanho de uma baguete, assim, sabe? Meia baguete. Então é um sanduichão também. No Costco tudo, assim, é grande e preço bom. Comprei uma caixa de sorvete, ó. 40 sorvetinhos aqui. Tudo para os meus bebês que estão chegando aí de viagem. Eles vão chegar na... Hoje é quarta, eles vão chegar no sábado. Não entendo, não sei. O almoço ia passar com o carrinho. Estava no caminho. Eu não sou boba nem nada. Peguei um sundae para mim. Vou comendo um pouquinho no carro. Só que ele é gigante, tá vendo? É o tamanho do copo. Aí dá para hoje e amanhã. Eu como um pouco aqui no carro, não sei o que. Depois de ir em casa, põe no freezer e termino de comer amanhã. Bom, gente. Aqui em casa, agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei. E o preço de cada coisa. E aí vocês colocam aí nos comentários se é caro, se é barato. Se no Brasil está mais barato, se não está. Lembrando que, assim, aqui eu compro em dólar, mas eu também ganho em dólar. Então, assim, não dá para a gente converter, né? Tudo multiplicar por cinco para comparar com o preço do Brasil. Teria que ser uma comparação aí mais ou menos de um para um. Mas, enfim, vou mostrar para vocês cada coisa que eu comprei aqui e vou falando os preços. Está toda a bagunça das compras aqui, ó. Foi bastante coisa, tá? E ainda ali, ó, as garrafas de água ali no chão. Então, eu vou olhando aqui, ó, por aqui e vou falando o preço de cada coisa, tá? Então, primeiro, ó, esse molho de tomate aqui. São doze latinhas e isso aqui é só a polpa do tomate, sem tempero, sem nada. Eu uso bastante para cozinhar. São doze latinhas, saiu R$10,99. Então, menos de um dólar cada latinha, tá? O suco de laranja, essa caixa aqui, ó, com três meio galões, né? Cada galão, vamos ver se fala em litros aqui, ó, cada caixinha tem 1,75 litros, né? Então, são três caixinhas, ó, dá 5,23 litros, mais ou menos, aqui. Então, três caixinhas de suco de laranja, né? Depois eu vou abrir para a colher na geladeira. Foi R$10,49. Então, três e pouquinho cada caixa de suco de laranja. Ah, eu comprei ração para o cachorro. Olha, essa aqui é a ração de latinha. Eu uso a ração seca e eu gosto de colocar um pouco da ração de latinha. Então, uma latinha dessa, eu abro, ela dura uns quatro dias, tá? Eu abro, coloco num potinho e vou usando, ela dura de quatro a cinco dias. E aqui vem 24 latinhas, ó, 24 latinhas. Saiu R$29,99, 30 dólares, né? Um pouquinho mais de um dólar cada latinha. Depois, vamos ver aqui. Ah, eu comprei guardanapo, gente. Guardanapo eu compro lá porque vale a pena. Isso aqui vai durar uns dois anos, mais ou menos. Ó, R$1.120 guardanapos. São quatro pacotes de R$280 e saiu R$12. Compensa porque é um guardanapo de boa qualidade, tá? Ah, depois... Ah, a água, olha. Cada pacote desse de água aqui, com 40 garrafinhas, custa R$3,99. Custa R$4, né? Então, sai R$0,10 cada garrafinha dessas aqui. Comprei três pacotes, ó. Tem um pacote aqui e já tem dois ali no chão também, que depois eu vou guardar. Aqui na Flórida não dá pra tomar água de garrafa, tá? A água da torneira, como a gente tomava lá em Seattle. Então, a água daqui da Flórida, ela é muito pesada, ela contém metais. Então, ela tem um sabor muito forte. Então, a gente não bebe, né? Quando eu for pra uma casa minha, tudo, aí eu vou ter filtros especiais que a gente instala na torneira pra poder usar. Por enquanto, eu tô usando essas águas de garrafinha aqui. Que mais? Molho de tomate. Comprei esse pacote com três aqui. Foi R$12,89. É isso. Deixa eu ver aqui. R$12,69, ó. Então, R$4,00 mais ou menos, cada vidrão desse aqui. É um vidrão bem grande, tá? Cada vidrão tem duas libras. Um quilo, né? De molho de tomate. Aí, garbanzo é isso aqui, ó. É grão de bico. Então, eu comprei 12 latinhas de grão de bico. Saiu R$8,79. Menos de um dólar cada latinha. Eu gosto bastante desse grão de bico aqui. Ah, não. São oito latinhas. Então, um dólar cada latinha. Mais ou menos. Ah, e eu comprei que tava em oferta. Esse produto aqui é de lavar louça, olha. Vem 100 unidades, né? 100 tabletinhos pra lavar louça. E olha, era R$17,89. Mas tava com R$5,00 de desconto. Então, saiu R$12,89. Saiu bem barato isso aqui. E também, ó. 100 vai durar mais de três meses. Barila. Barila é um macarrão. Então, aqui, ó. Essa caixa aqui contém oito pacotes de espaguete. E saiu R$10,69. É o preço bom também aqui. Porque costuma ser R$2,00 no mercado, né? Então, saiu um dólar e pouquinho cada pacote. Nestlé Variedades. Nestlé Variedades. Eu já coloquei aqui no freezer, gente. É essa caixona de sorvete aqui, ó. Que contém 40 sorvetes. Olha, vem esses de tipo de bolacha. Vem esses de cone. E esses de palito. Então, 40 sorvetes tem aqui dentro. Saiu R$16,99. É muito barato. Saiu menos R$0,50 cada sorvete. Aí, eu comprei um tender de porco, ó. Na verdade, são duas peças, ó. Um aqui e outro aqui. Saiu R$13,98. A carne de porco, ela é bem barata. Ó, R$2,79 a libra. Então, ela é bem barata, ó. R$13,98. Dois pedaços bons de carne. A de frango, eu não vi, gente. Acabei pegando por engano. Essa aqui é a orgânica. E ela é bem mais cara, ó. Então, saiu R$32,41. Saiu muito caro aqui, ó. Todos esses frangos aqui, ó. Tem 5 libras. Então, tem mais ou menos 3 quilos de frango aqui. Aqui mais. Ah, leite ninho. Leite ninho é caro, né, gente? Ó, essa latona gigante de leite ninho aqui. Saiu R$22,99. Aí, eu comprei tempero, ó. Isso aqui é manjericão, basil. E esse aqui é salsinha, parsley. Né? Então, esses daqui também duram mais de um ano. Foi R$4,89 esse daqui. E R$5,29 a salsinha. E aí, comprei esse macarrão também, que é bem gostoso. Ó, uma massa fresca de macarrão. Recheada com queijo. Dá pra duas refeições, tá vendo? Ó, são duas porções. Cada refeição serve 4 pessoas, tranquilo. Esse macarrão aqui foi R$10,99. Então, R$6 cada refeição dessas. Ah, aí o bolinho de chocolate, o muffin. Esse aqui. O único problema do bolinho de chocolate é que o preço é pra 12 unidades. Então, você compra duas caixas dessas, tá vendo? E ele é muito grande. Então, é difícil a gente comprar, porque acaba sobrando, né? Antes, eu distribuía pra minha vizinha lá. Mas aqui eu não conheço ninguém, então não tinha comprado ainda. Mas como agora meus sobrinhos vêm pra cá, acho que eles vão gostar também de comer esses bolinhos de chocolate. É uma delícia, tá? Então, aqui ó. Esses, todos esses daqui, os 12, foi R$9,99. Aí, por R$8,49, eu comprei também essa caixinha com 12 latinhas. Essa aqui é o extrato de tomate. Então, eu uso bastante. Sempre quando eu vou fazer molho, eu misturo o molho que já é temperado com o molho sem tempero, com o extrato. E aí, coloco mais tempero meu e vai completando. O que mais? Maionese. Comprei essas duas maionese grandes aqui, ó. Cada uma tem 739 ml. A maionese saiu R$9,99. Comprei uma caixa de sorvete Häagen-Dazs. Também tá aqui no freezer. Aqui, ó. Essa aqui é Häagen-Dazs, que vem oito sorvetes, oito picolés. Acho que é oito. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Ah não, são 15, ó. Aqui, 15 barras de sorvete aqui. Com casquinha crocante, que é uma delícia. Saiu R$13,49. Então, menos de um dólar cada sorvete também. Ah não, tava em oferta aqui, olha gente. Dá pra ver aqui, ó. R$13,49 menos R$3,50. Então, saiu R$10 a caixa com 15 sorvetes. Esse Chucky Chucky aqui é essas cookies de chocolate. Também comprei por causa do Kaique e do Pedrinho. O Léo também gosta, né? Mas vem muito, né? Custou R$9,99. Mas com eles aqui, acho que dá conta de comer. O que mais? Aí, o Nilton comprou a azeitona. Esse vidrão imenso aqui de azeitona, ó. A azeitona saiu R$5,99. Eu comprei esse alho em pó aqui, que ajuda bastante quando você tá na pressa pra cozinhar. Então, esse vidro também dura muito tempo, ó. Porque ele é bem grande. E esse garlic aqui, esse alho em pó, saiu R$6,89. E tem também esse aqui, olha, que é um tempero de alho, sal e salsinha. Que também é muito bom, ajuda bastante pra temperar, pra cozinhar. Eu gosto bastante dele. Esse aqui saiu R$9,59. E também, todas essas coisas aqui que vocês estão vendo, dura mais de... Esse alho dura dois, três meses. Esse aqui também, dois, três meses. Todos esses temperos duram bastante tempo. Aquele lá vai durar mais de três meses. A latinha vai durar uns quatro meses. Aquelas latas de tomate ali também duram uns três, quatro meses. O molho de tomate não, né? Que só tem três. O grão de bico também dura bastante, porque eu não faço sempre. Esses daqui tem que consumir porque estraga, né? Então, já não dura tanto. E comprei também, a última coisa aqui, é o pão de queijo brasileiro. Que é muito bom. É esse pacote aqui, ó. Chama Brasil... A gente fala Brasil Bites, né? Mas é Brasil Bites. É um pão de queijo, né? E fala que é do Brasil, receita brasileira e tudo mais. Vem bastante aqui. Né? Ele é congeladinho. A gente põe no forno, dez minutos, tá pronto. E é uma delícia. E no total da minha compra foi isso aqui, olha, gente, ó. 329 dólares, mais 5 dólares de imposto. Opa, tá perdendo foco. Total, 334 dólares. Assim, é uma compra grande, mas também não é uma compra do mês, tá, gente? É compra de coisas que eu tava precisando. Eu não costumo fazer compra, assim, de mês. Porque todas essas coisas, elas duram mais do que um mês. Então, eu ainda não tinha feito uma compra grande, desde que eu mudei aqui pra Flórida, né? Tava só comprando coisas miúdas. Mas acaba saindo mais caro. Então, hoje eu resolvi comprar, principalmente assim, molho de tomate, o macarrão, o sabão pra lavar louça. Tudo isso, quando eu compro no atacado, sai muito mais barato. Né? O único problema agora é guardar. Porque aqui não tem muito lugar pra guardar as coisas. Então, vou ter que fazer aqui um quebra-cabeça aqui, né? Nessa enorme dispensa que tá uma zona aqui dentro, ó. Tá vendo? Essa enorme dispensa aqui, ó. Com três prateleirinhas só, bem pequenininha. Vai ter que caber todas essas compras aqui. Mas daqui a pouco eu vou. Se me der paciência, eu gravo um vídeo organizando essa dispensa aqui, tá, gente? Que eu ainda não fiz essa organização. Preciso fazer. E eu sei que vocês gostam de vídeo de organização. Então, vamos ver. Se der paciência, eu faço essa organização ainda hoje, um vídeo pra vocês. Mas isso foi quanto eu gastei, né? Numa compra que a maioria das coisas que tem aqui vai durar três meses. E aí, depois, quando eu vou no mercado outra vez, eu compro outras coisas que também duram três meses. E aí, eu vou sempre tendo as coisas e vou, né? Repondo e vou comprando devagar. Né? Eu gosto de comprar latinha de feijão, que eu não comprei. Latinha de milho, eu comprei no mês passado, ainda tenho. Então, é assim. Eu vou comprando no atacado, mas eu não compro tudo de uma vez. Essa compra até que foi muito grande, né? Trezentos e poucos dólares é bem carinha. Você vê, eu comprei pouca carne, né? Na verdade, só comprei frango e carne de porco. Não comprei leite, não comprei nada, assim. Ah, eu tinha que ter comprado manteiga, Nilson. Tinha que ter comprado. Esqueceu da manteiga. Bom, vamos ter que voltar pra comprar manteiga. E é isso, gente. Bom, deixa aí nos comentários se vocês acham que essa compra ficou muito cara. E cada coisa que eu falei, o preço aí, se vocês acham que aí no Brasil é mais barato. Ou aqui tá mais barato. Que, como faz tempo que eu não vou pro Brasil, eu já tô por fora dos preços aí do Brasil. Então, põe aí nos comentários pra ficar sabendo como é que estão as coisas por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.